Bem vindos ao canal História em Perspectiva Meu nome é André Rodrigues, sou professor de História Antiga, História Medieval e Metodologia do Ensino de História Estamos aqui hoje, dando continuidade às nossas videoaulas Para falar de um assunto interessante, para buscar na Antiguidade, ou na História, melhor dizendo Explicações para entendermos mais o nosso tempo presente Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a democracia Hoje, muitos de nós brasileiros nos orgulhamos quando o assunto é democracia Temos saudosismo até de falar que vivemos em um país democrático Mas sabemos que também esse país está muito longe de ser uma democracia de fato Temos problemas como desigualdade social, temos problemas como desigualdade de distribuição de renda Problemas em relação à distribuição de terras Mas hoje a gente tem que pensar um pouquinho se a democracia seria a mesma melhor forma de governo Bom, eu falo isso porque há um historiador chamado Francis Fukuyama, norte-americano E ele escreveu um livro chamado Fim da História ou Fim Último dos Homens Esse livro, ele fala que a história acaba justamente por causa da vitória do capitalismo E do regime democrático de estilo norte-americano Gente, por mais que seja difícil, né, esses assuntos É bom a gente começar a pensar no seguinte Será que a história acaba por causa da vitória do capitalismo? Por causa da vitória do modelo democrático norte-americano? Será que não existe mais projeto político para a contestação desse regime? Será que não existe nenhuma proposta que vai na contramão para a melhoria do povo? Para o benefício, para a maior igualdade entre as pessoas? Hoje o assunto é democracia Para isso, vamos nos remeter a cinco séculos antes de Cristo A gente vai falar do berço do regime democrático Vamos a Atenas para mostrar para vocês como que a democracia se desenvolveu Como surgiu esse regime de representação política Onde o povo é o soberano da nação Porque democracia vem da palavra etimológica demo, que significa povo E kratos, que significa poder Bom gente, mas hoje sabemos que o poder nem sempre emana do povo Tudo bem que escolhemos os nossos representantes políticos Mas só que os problemas sociais ainda são persistentes Na história da Grécia Antiga, para resumir um pouquinho A gente tem, na verdade, quatro regimes políticos que desenvolveram Atenas, no século X a.C., ela inicia sua história monárquica A construção do regime democrático em Atenas se dá por causa das reformas de alguns legisladores Draco, em 620, foi o responsável de escrever as primeiras leis Para fazer o povo reconhecer os direitos e deveres para a vida na cidade Depois, Solon, um grande estadista, um grande legislador Fez muitas reformas para a gradativa participação na política dos populares E Clístenes, ele desenvolve esse sistema de representação política do povo Mas gente, antes de falar dessas reformas legislativas É importante entender como que esse regime vem à tona Gente, a democracia só vem quando as camadas menos privilegiadas da sociedade Começam a lutar por regimes políticos E olha como isso acontecia em Atenas Desde a sua origem, sempre quem governou essa cidade foram os eupátridas Os bem-nascidos Os descendentes dos fundadores da cidade Aqueles que tinham as melhores origens Tanto pelo seu lado familiar como pelo seu lado mitológico Porque descendiam dos principais reis que fundaram a cidade de Atenas Além dos eupátridas, temos pessoas que vivem nas regiões montanhosas de Atenas Os georgói Aqueles que têm as terras menos produtivas Aqueles que sofrem quando acontecem em período de muita chuva ou muita seca Para sustentar a sua família Temos ainda os tetas Que são os marginalizados sociais Geralmente vivendo ali da mendicância Ou da pirataria Que era comum nesse momento de Atenas E por fim, temos ainda a figura dos demiúrgos Que são aqueles que vivem do seu artesanato Vivem da sua arte Trabalhando para vender aquilo que produz Então a gente pode pensar em todos os artesãos que vivem em Atenas Bom gente, nesse momento de grandes reformas Com os legisladores que eu tinha falado para vocês Está também a ascensão de uma classe social Que está se desenvolvendo por causa do comércio em Atenas Atenas é uma região que fica próximo ao mar Tinha saída fácil para o contato com outros povos E os comerciantes era essa classe que começou a ascender socialmente E a lutar por reformas políticas Por causa dessa ascensão Os comerciantes começaram a criticar o controle excessivo da política Na mão dos eupátridas E por isso aconteceram várias revoltas sociais A população queria participar do regime político Não pense nós que a democracia surgiu da noite para o dia Mas foi por causa de muitas discussões Muitas tentativas de revoltas Muitas manifestações populares Para que as classes aristocráticas Permitissem a permanência E também a participação dos pobres na vida política Digo tudo isso Para a gente sempre refletir E fazer pontos de conexão com o tempo presente Se em Atenas O regime democrático surgiu por causa das manifestações populares Porque hoje Vivendo tantos os problemas que a gente está acostumado a assistir nos meios de comunicações E também da não atuação de muitos políticos nesse regime A gente fala de desigualdade, de corrupção, de todos esses problemas Então é importante que o povo esteja preparado para sempre lutar pelos seus direitos e interesses Conhecer, primeiramente, é um salto qualitativo para pensarmos em grandes reformas Gente, peço para que vocês cliquem aqui no botão inscrever-se Para que vocês recebam todas as novidades das nossas videoaulas Que tentaremos postar a cada semana aqui nesse canal Muito obrigado Peço para que vocês cliquem aqui no link inscrever Peço para que vocês link Peço para que vocês cliquem aqui no botão